Gente, a receita que eu tô trazendo hoje pra vocês aqui é uma receita que agrada demais a garotada, tá? É o nosso bom e velho churros. Lembra da carrocinha de churros passando perto de casa e a garotada correndo pra ir comprar. Isso me lembra muito a minha infância, que eu sempre gostei, sempre fui apaixonada por churros. Agora eu aprendi a fazer e faço aqui em casa pros meus filhos, eles também gostam demais. Então essa receita sem dúvida vai agradar muito não só vocês, como também a criançada. Bom gente, sem perder mais tempo, deixa aí o like de vocês pra essa receita de hoje, tá bom? E vamos lá fazer nossos churros agora mesmo. Bom gente, esses aqui são os ingredientes pros nossos churros, tá bom? Olha, eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, tá? Vocês podem estar medindo duas xícaras ou dois copos, como vocês preferirem. Tenho aqui também uma medida de leite, que seria uma xícara ou um copo. E uma de água, tá bom? Uma de cada nós vamos usar também. Tenho um pouquinho de açúcar, porque se como a gente coloca recheio bem doce, né? Doce de leite ou Nutella. Então eu prefiro fazer ele com pouco açúcar na massa. Aqui tem mais ou menos 30 gramas de açúcar, ou uma colher de sopa igual. E também uma colherinha bem pequenininha de sal, ou então uma colherzinha de café, se vocês quiserem a medida certa. Aqui eu tenho duas colheres de manteiga, tá? Duas colheres de sopa de manteiga. Bom, agora esses aqui são os ingredientes. Vamos levar o nosso leite e a nossa água pra ferver junto com a manteiga. Bom gente, quando esse leite aqui já estiver fervendo, tá? Então nós vamos vir agora com a farinha de trigo e vamos jogar aqui dentro, tá? É mais ou menos como fazer massa de coxinha, tá? É parecido porque você vai jogar essa farinha aqui e ela vai começar a endurecer aqui, tá? Vamos lá, tudo de uma vez só pra poder ela misturar bem, tá? Vamos lá, tudo de uma vez só pra poder fazer massa de coxinha. Gente, eu deixei esse pedacinho de massa aqui porque eu quero experimentar uma receita que eu vi. Eu fiquei super curiosa pra ver se vai dar certo, tá? Esse churros ele leva banana no meio, então eu quero muito experimentar e quero ver se ele vai dar certo, tá bom? É uma curiosidade minha, então eu quero mostrar pra vocês aqui, tá? Eu tenho aqui uma banana que eu vou cortar ela na metade, tá? Em pedaços assim pra mim poder fazer esses churros. Agora eu tenho que abrir essa massa e enrolar essa banana aqui, tá? Bom, gente, pra gente ver se o óleo já tá quente. Eu vou pegar um palitinho aqui, tá? Tá de dente e vou jogar aqui. Quando ele começar a ficar, né, saindo aquelas bolinhas ali, é porque ele já tá bem quente. Então eu só vou esperar mais um pouquinho e já vou colocar os churros aqui no óleo quente, tá? Bom, gente, enquanto isso, tá? Eu vou preparar aqui o meu açúcar com canela, tá? Pra passar os churros aqui nessa mistura aqui de açúcar com canela. Gente, eu tenho aqui a Nutella, tá? Que eu tô colocando por cima. Esse aqui eu tô recheando, eu tô colocando doce de leite por cima, tá? Porque eu acho que combina muito bem com a banana que tem no meio dele, tá? Gente, olha pra isso. Com essa bananinha aqui que ficou no meio, tá? E esse doce de leite por cima. Vocês com certeza vão gostar muito dessa receita. Principalmente vocês que gostam de churros, que lembra a infância de vocês assim como a minha, tá? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje, que vocês curtam. Deixem o like de vocês, compartilhem. Se inscrevam no canal. Tô esperando vocês aqui no meu universo pra fazer parte comigo desse meu mundo totalmente feminino, tá? Onde eu deixo aqui minhas receitas, algumas dicas, algumas coisas que fazem parte da minha vida. Eu passo pra vocês também, tá legal? Fiquem com Deus, um beijo bem forte pra vocês e até o próximo vídeo.